Nós temos uma missão na Terra, né? Construir um pedacinho do céu na Terra. A gente faz essa ligação. O céu e a Terra é um só. E o céu? Sem estrela não é céu, né? Verdade? Nós somos as estrelas desse céu. Então, esse pedacinho do céu na Terra é onde a gente pode habitar com mais contemporâneo, com mais amizade, com mais amor, com mais confiança. Então, nós todos somos as estrelas desse céu. Essa é a missão de todos os bailistas. A gente vai prosseguir e cantar o... Viva o alfarado! Viva! No ponto em que eu estou com meu pai e minha mãe, toda estrela que dou é uma graduação. Neste caminho que vou, uma grande devoção. No ponto em que eu estou com meu pai e minha mãe, Toda estrela que dou é uma graduação. Neste caminho que vou, uma grande devoção. Escutar em que eu vou, nesse chão, nesse caminho. Todos têm que agradou e aproximou de mim. Todos têm que obedecer e compor nesse jardim. Escutar em que eu vou, nesse chão, nesse caminho. Todos têm que agradou e aproximou de mim. Todos têm que obedecer e compor nesse jardim. Sobre todas as coisas devemos amar a Deus. E a todos seus irmãos, como se amassem meu. Serviço a missão, e já na guerra sem medo. Sobre todas as coisas devemos amar a Deus. E a todos seus irmãos, como se amassem meu. Serviço a missão, e já na guerra sem medo. Toda calma e muito amor e satisfação na fé Bendito é o nosso mestre, que ensina como é Vamos seguir meus irmãos, seja o que Deus quiser Toda calma e muito amor e satisfação na fé Bendito é o nosso mestre, que ensina como é Vamos seguir meus irmãos, seja o que Deus quiser Num ponto de interação, com meu pai e minha mãe Toda estreláquido é uma graduação Nesse caminho que vou, é uma grande devoção Num ponto em que estou, com meu pai e minha mãe Toda estreláquido é uma graduação Nesse caminho que vou, é uma grande devoção Escutai que eu vou, desligando esse caminho Todos sempre agradou e aproximou de mim Todos sempre obedecei e compor nesse caminho Escutai que eu vou, desligando esse caminho Todos sempre agradou e aproximou de mim Todos sempre obedecei e compor nesse caminho Todos sempre aplaudissements